Fala galera, aqui é o Louco Purguense trazendo aí pra vocês o nosso canal É... vai ser como se fosse zerar o GTA, só que como eu não sei jogar é o meu irmão que... tá jogando Olá povo, tudo bom? Ele tem 19 anos e ele é meio palhaço, então... Eu não sou palhaço E galera, se for mais difícil pra sair, é por causa que eu não sei jogar o GTA e... não sei fazer nenhuma missão Bom, todas as vezes a gente já zerei esse jogo, a gente não, viu? Já zeramos... não, eu? Eu já zerei esse jogo 3 vezes Certo, vou tentar zerar mais uma vez aqui, só que eu não vou gravar todas as missões, porque eu vou querer jogar quando o Miguel não tiver perto Vou detonar a bomba A bomba que a gente botou na porta... Não, moço! Na porta do banco, agora a gente entra e pega o dinheiro Às vezes aparece gente aqui, ó... policiais Bom, faz tempo que eu fiz essa missão, então eu não lembro direito Vamos pegar as armas que estão aqui e o dinheiro Bom, só 2.500 reais só Ah, agora sim, aqui tá o... Você tem canal no Youtube, Vinícius? Tenho um, mas eu nunca entrei, só postei um vídeo do Luzinho Que eu fiz no Fifa Então eu não vou botar o seu canal na descrição do meu vídeo, tá bom? Tá bom Ai, não disse que tinha polícia? Agora eu vou ter que atirar no policial Bicho, é o Michael e ele tá careca É o Michael Agora eu... Mata Eu alterno para o Franklin Mata E tento acertar o policial Só que como eu sou tenebroso eu acerto na cara Mata Já matou Já matei, porra Nós pausamos Come on Come on Come on Come on Negoz tá bom ministro já chega né aí se aperta o LB para se proteger galera esse GTA ele é o do xbox 360 ele não é o do computador de ps3 não é o de xbox porque todos os meus jogos do meu canal é do xbox eu já disse isso não sei porque eu tô falando isso de novo mas o que é legal falar isso mas a gente vai ter que ir vai ter um monte de policial aqui ó eu sei que eu faço a mesma coisa eu me escondo aqui atrás o que é esse? olha ele tinha cabelo sim aí você se protege e vai gravando com os policiais aí você vai avançando conforme vão assumir os policiais viu? aí vai chegando mais calma ali a gente é sempre dado já matei os dois tá vindo mais policiais ali ó matei um talvez o outro também não o outro ainda não matei tô matando agora pronto você não quer se esconder não Vinicius? agora não precisa porque os policiais são poucos então dá pra matar até ele sair do carro eu já matei morra acaba com ele um os dois é uma ó tem um carro ali que eu vou ter que entrar naquele carro e tem esses policiais aqui ah seria melhor ter uma bazuca né? pois é né mas seria mais fácil eu gosto de coisas difíceis eu não sei nem jogar GTA direito eu não gosto de um jogo que é pouco realista eu sei como é que vai acontecer no livro quem é esse da frente? galera esse é o segundo vídeo do GTA se eu não me engano se eu não me engano a gente vai matar um cara não sei se são os policiais mas é um de nós que mata um cara dentro do carro aí o Trevor assume o volante então tá né? você poderia ter mostrado não pelas spoilers eu não tenho certeza poxa vida ah moço morreu é o Michael que assine o volante nossa que dó eu volto dirigindo vai deixar o carro bater que dó do cara então galera eu assumo o volante agora vocês vão ver como é que se dirige no GTA eu dirijo muito melhor que você mais ou menos mais ou menos mais ou menos é vocês viram como eu jogo né galera então não posso falar você matou o Jimmy é eu matei o Jimmy pra quem não sabe galera se eu lembrar vai estar na descrição do vídeo você vai lembrar? você vai apostar agora? é provavelmente olha como você faz uma curva perfeita ainda de drift o Trevor morre ah morreu não isso acontece todas as vezes que você joga droga não fala palavrão Trevor não eu não tô gravando as legendas mas é legal gravar as legendas mas não só for no palavrão de novo mas eu não quero meus inscritos lindos maravilhosos não podem ver palavrões ah palavrões são legais pra caramba não não são não nossa que Vinicius para não dizem não dizem ia ficar só o Michael e o Trevor e o Franklin? não o Franklin não entrou ainda eles vão conhecer o Franklin mais pra frente ah é? ah matou o Michael? ah não se tivesse matado o Michael eu não teria o jogo com o Michael aí ó tanto é que foi nessa parte que o Trevor o Trevor fica bravo com o Michael quando ele volta porque ele pensa que o Michael tá morto e na verdade o Michael tá vivo vivendo numa mansão gigante com a com a família dele não a família dele nada porque eu matei o Jimmy então não existe mais o Jimmy não mas não aqui você não matou o Jimmy é matei no meu perfil que você zerou pra mim pra variar eu sempre zerar nos seus jogos não desse estresse ele não sabe nem jogar mas eu não jogo porcaria calado galera eu botei ele pra jogar Minecraft cara ele é muito burro ele não sabe construir nenhuma espadinha de madeira eu não não jogo porcaria porcaria você é uma porcaria mata ela não não eu ajudo ela eu pego ela de refeio pra poder fugir ele não sabia construir nenhuma espadinha e eu fiz logo uma mansão mas esse vídeo não é do Minecraft esse vídeo é do GTA 5 que é um jogo muito melhor é um joguinho bacaninha pra caramba então tá né pra que eu não posso dizer palavrões é não pode mesmo meus inscritos não poxa vida meus inscritos não servem pra isso isso daí é o Michael? seria o enterro do Michael mas o Michael não morreu então o que que tem aí dentro? é um outro maluco lá o outro maluco que tava com eles que foi que morreu e foi enterrado no lugar do do Michael olha o Michael aí não disse? vixe! então como que ele não aparece? quer dizer como que os caras não vê eles? é porque nesse dentro desse caixão é porque dentro desse caixão tá tá o corpo do outro cara bom essa foi a primeira missão do GTA só oito minutos? só tem mais quantos minutos para gravarmos? pra você não ter que pagar em tudo o máximo que pode gravar é até treze minutos não era quatorze? treze treze e noventa e nove não cinquenta e nove quer dizer não é reais é sério só pode até três minutos Vinícius bom já foi a primeira missão do jogo é isso é o assalto a fuga o Michael pegou o dinheiro e foi morar numa mansão que cuzão nossa falei palavrão ah não era pra falar palavrão não não fala não fala não fala palavrãozinho bacaninha não por favor gente me desculpa eu esqueci que tem criança não fala palavrão eu não vou falar palavrão cacete tá nove minutos já dá pra encerrar mais ou menos mais ou menos mais ou menos para que eu não quero fazer propaganda no meu canal esse rapaz tava jogando GTA 5 fez um falou palavrãozinho mandou não falar nenhum palavrão não é desculpa eu acabei falando palavrão que é legal do tempo da minha boca é sério galera me desculpa mesmo pois é seus vídeos junto comigo ficaram mais legais não ficaram não galera me desculpa mesmo eu só falei palavrão nesse GTA foi o primeiro palavrão que eu falei no meu canal foi só em vídeo GTA né ou não sei de GTA pode falar palavrão não pode nada GTA fala palavrão mas eu não gravo a legenda desligar e depois eu te falo que eu não vou dar ideia para você aqui para os seus publicadores os inscritos meus inscritos lindos e maravilhosos é o jogo tá galera não é vocês lindos e maravilhosos não tá então tá galera o nosso essa foi a primeira missão do GTA 5 eu te cortei você ficou jateado com o vídeo de repente eu cortei ele ele ficou meio jateado e até ela tá preta então não tão chegando mais nada então é isso aí galera nós estamos escutando eu espero que vocês tenham gostado aí foi eu espero que vocês tenham gostado um abraço e eu fui fala tchau aí eu também fui povo bonito tchau tchau galera aqui é o Fausto Silva meu essa fera aí bicho galera o povo bonito é por causa que eu assisto a Malena e 0202 e eu gostei muito dela tá na hora de encerrar o vídeo tchau galera um abraço e eu fui tô ficando bobo